Música É mano, lado a lado, só bambas e meninas Black alien, funk e buia, beat, rap e rude Um amigo, um parceiro, um aliado Um irmão que caminhava lado a lado Vários rolês, várias baladas Várias noitadas, várias madrugadas Só pensando em fazer um som Escrevendo só rap do bom Na humilde malandragem tão Acendendo o verdinho sem vacilação Ainda lembro o lema do movimento Rap é compromisso desde os tempos da São Bento Ramiliano, clube da cidade Nascia a amizade, rude e sabotagem Na parceria, som de periferia Gravar um disco era tudo que ele queria Respeito é pra quem tem, cantava o sangue bom Num bom lugar está o maestro Duca, não Oh 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 ladrão, lá 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 A fama do meu coração por ser dona Já caçaram os que usaram tentar Já mais sonhos que soubem lutar Família humilde, infância pobre Um papel e uma caneta lhe faziam nobre Um dos melhores, tipo seleção Joga em qualquer time e faz gol de montão Um nego black, maluco paque Com o microfone ele partia pro ataque Na zona sul, na zona show Sua rima imortalizou, demorou Mas valeu a correria Virou orgulho da Bruca em sua família O invasor do cinema nacional No futebol é mais um da fiel Deternizado está nossa amizade Descanso em paz, meu parceiro sabotage A cultura é nossa, estrutura reforça Rap é compromisso, é como um míssil que destroça Bom, 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 ladrão, alaiá, alaiá 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 Um dia nós se tromba aí, na continuação Nós caminhada da vida, firmeza, parceiro? Bom, 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 ladrão, alaiá, alaiá Bom, 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 ladrão, alaiá, alaiá Bom, bom, ladrão, alaiá, alaiá É isso aí, mano É isso aí, é nóis